Hoje nós vamos analisar o inventário de um colecionador da China que tá entre os 10 maiores inventários do mundo Sim, tem muita coisa aqui nesse inventário que eu tô curioso pra ver Eu nunca fiz vídeo a respeito desse colecionador E o último item que ele comprou pro inventário dele já me deixou muito curioso Bom, tava no Pricing Park, é um site, uma data base de skins de CS Quando me aparece esse colecionador aqui no top 9 Eu não sabia exatamente quem era, não sabia de quem se tratava, nunca tinha visto as skins desse inventário E tipo assim, a gente já fez vídeo aqui no canal praticamente de todos os inventários da China que estão aí no top 5, top 10 Mas esse colecionador eu ainda não tinha analisado, vamos entrar aqui no inventário dele, vamos descobrir tudo que tem aqui dentro O que já chamou a minha atenção logo de cara é que o primeiro item que aparece aqui, que provavelmente ele comprou recentemente É o adesivo mais caro do CS E detalhe, a minha extensão tá puxando aqui que o adesivo está em trade lock Então ele tem que ter comprado recentemente Essa daqui possivelmente foi a última venda, a última transação de um Titan que hoje está custando galera 80 mil dólares Esse sticker tá custando 400 mil reais Esse colecionador tem um dele, por isso que eu já fiquei muito interessado nas skins Além de terem outras skins com adesivos caros aqui aplicados Ele tem o Titan, o rei dos reis dos adesivos E bom, continuando, eu quero ver aqui mano, tem nove páginas Eu quero ver o que que tem de bom aqui nesse inventário, o que tem stickers Nossa Cara, essa skin, ela é fantástica porque ela segura muito o valor do sticker Tá? Na China, a caua de lótus com adesivo holográfico vale uma nota Porque segura muito a porcentagem do preço do sticker, tá ligado? Essa é uma skin lendária, os colecionadores na China amam ela E vale próximo a 200 mil dólares, tá galera? Na casa aí de um milhão de reais Cada um desses reis uns aplicados aqui custa 60 mil dólares E ela consegue reter um preço muito alto do sticker Por ser a AK mais cara do game, né? Tirando as Blue Jams, obviamente, né? E por ser, tipo assim, um craft tão desejado, cara O terceiro adesivo mais caro do CS Numa skin que combina muito com ele Então assim, diria que o preço tá por volta aí de um milhão de reais Essa luvinha que aparece aqui na primeira página do inventário também Tá muito bela, bem preservada Aqui um desgaste muito baixo E um pattern que tem poucos riscos Vale fácil aí na casa de 100 mil reais Por ter realmente um pattern muito bom essa luva aqui Temos aí na primeira página Uma Dragon Lore com LGB de 14.014 Mas não é holográfico É o sticker papel, né? Da LGB no corpo da Alp E no scope é um holográfico Passando aqui pra segunda página Mais algumas Rubis, Safiras, Emerald, né? Ó, tem essa cara com 4 cornfoil Mas eu quero encontrar mesmo as skins caríssimas dele E eu acho que tá nessa página aqui agora, mano Mais uma infinidade de facas Rubi, Safira, Emerald Tem muita, velho Se a gente buscar apenas Doppler aqui Vocês conseguem ter uma noção O cara tem uma página cheia de Doppler Gems Não vou nem ficar enrolando muito nelas, tá? Mas tem basicamente todas que vocês puderem imaginar Doppler, Gem aí, Safira, Rubi, Emerald Esse inventário tá cheio Agora, continuando Porque tem muitos crafts Vocês inventaram que são insanos, velho Dá um look nessa AK Como que ela tá insana no CS2, mano Tá muito irada A AK Neon Rider Com 4 dignitas holográfico Hoje cada um desses stickers Tá custando mais de 30 mil dólares E eu achei que ficou muito bom no CS2 Esse colecionador da China Tem face Uma das duas AKs aí Mais iradas Que eu já vi, cara Olha esse craft no CS2 Como que tá irado Com o olhinho do dignitas e trocando de cor Você tá doido? Isso aqui vale uma nota Olha como que ficou bom com a Pandora Mano do céu Tem uma nova AK que tá entre as minhas preferidas no CS2 Na moral, tá muito irado esse craft Não vale menos do que 90 mil dólares Essa AK aqui Ela segura muito o valor do sticker Sério mesmo Diria que tá entre 80 e 90 mil dólares esse craft aqui, mano Muito irado mesmo Mas tem mais, vocês acharam que terminou? Olha isso Gangneer Minha opa favorita Com 4 tinhas dele ser holográfico de K2014 Também um sticker que tá valendo 30 mil dólares E fica muito irado Eu não gosto tanto desse sticker, tá? Se me perguntam Eu prefiro muito mais o dignitas do que ele Mas em questão aí de valor, né? Ele tem um valor bem semelhante ao dignitas Eu prefiro uma Gangneer com 4 dignitas Se me perguntarem Mas essa aqui tá muito massa também Temos uma K661 Minimalware Uma skin de 60 mil dólares Sem nada, sem adesivo nenhum Belíssima Só do jeitinho aí que ela já vem, né? Música Música Ele tem várias outras luvas, inclusive Se a gente busca aqui por luvas Chineses eles gostam de ter várias, né? Chama a minha atenção assim Essa Pandora Factor Neal Tem uma Sling Shot Minimalware Temos aqui também uma Vice Minimalware Super Conductor Red Maze E basicamente todas as luvas esportivas aí do CS Esse colecionador tem Mas vamos continuar caçando os Crafts Vai começar os Titans agora É a primeira skin que aparece aqui no inventário dele Com 4 Titans Essa M4-1S Guardian Eu tive já uma com 3 Titans aqui Não acho uma skin High Tier Não é uma skin High Tier na realidade Mas assim, pra quem gosta muito de Titans É uma skin fantástica, né? Ela é bem legal A arma em si é simples, né? Então ela não segura muito o valor do Titan Mas é legal Continuando, de caríssimo no inventário dele Tem outra K E mano, essa é rara, hein? É uma Empress Com 4 Reasons holográficos Um Craft bem diferente mesmo Bem chamativa a skin E ó, dentro do CS Ah, essas cores do Sticker São muito boas, né mano? Eu não gostei tanto Igual a outra, né? A Odd Lotus com 4 Reasons Mas essa também é muito irada, velho Tem outra ganglionira aqui Que é um Sticker um pouco mais barato Ele tá aí na casa De 8 mil dólares Cada um Que é o Clan Mystic holográfico De 4.014 Fica bem bacana também A China gosta bastante desse Sticker até Continuamos Porque nas duas últimas páginas Tem ouro, velho Tem 4 dinheiro Nesse aqui Meu Deus do céu E esses 4 juntos Dão aí 120 mil dólares 30 cada um Tem grana crescimento, cara, meu amigo Aí, continuando Tem duas skins aqui Irada E uma faca também Vocês vão gostar muito Tem essa haul aqui Não precisa falar nada, né? Cara, tem uma haul Com 4 Titans holográficos É pra poucos É uma skin lendária Também próximo aí A 1 milhão de reais Já não passou de 1 milhão de reais É a M4 Endgame, né? M4 com 4 adesivos Do mais caro que tem, velho Muito irada Muito foda Acho muito louco Esse contraste do vermelho da haul Com o azul do Titan Ele tem aqui uma deagle Com 4 stickers também Esse sticker aí que tá na casa De 9 a 10 mil dólares Cada um Tem uma Dragon Lore Summoner Factor New, velho Isso aqui vai muita grana Vai muita grana Tipo assim Entre 150 mil dólares E 200, tá ligado? Vale uma nota Por ser Factor New Mano, esse inventário aqui Tá lotado de coisa Tem aqui nessa página O macaco 4 Titans holográficos, velho Se liga esse craft aqui Fire Serpent com 4 Titans Dá pra perceber que esse colecionador gosta de combinações assim Insanas, digamos Tipo, se pergunta pra mim Eu prefiro uma 661 ou uma Vulcan com 4 Titans Em vez de uma Fire Serpent Mas essa também é lendária, né? Eu não acho a Fire Serpent muito bonita Assim, também não acho que os Titans Casam tão bem com ela Mas é um flex É muito caro essa skin, velho Na casa aí De 150 mil dólares Mais de 100 mil dólares, sem dúvida, tá? E na última página Por ser um colecionador da China Não poderia faltar uma Akihabara Sept Galera, que inventário insano Eu tenho certeza que ele tá no top 10 Colecionadores de skins do mundo Passa, sim De 5 milhões de reais Assim como a database precifica E tem uma skin que eu guardei pro final Que é essa linda Karambit Blue Jam Pattern 853 Uma faca que custa no mínimo Mais 100 mil dólares nesse float Tá entre os 4 melhores patterns de Karambit E é um azul bem limpo ali, cara Bem da hora essa faca Ó, se liga É uma faca bem limpa Infelizmente ela tem uma manchinha Aqui e ali, dourada, né? O que não faz ela ser tão valiosa Quanto uma 387 Mas ela tá entre os 4 melhores patterns De facas Tipo assim, inventário insano As skins com adesivos A extensão e a database não precifica Tem muita skin do inventário dele Que vale uma nota Então assim, pensando Além desses 5 milhões Que a extensão e as databases Precifica o inventário dele Vou fazer umas contas De quanto que eu acho que tem aqui, tá? Além dos 5 milhões Skins que não estão sendo precificadas Que tem adesivos Tipo essa 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 E essa Mano, o inventário dele vale pelo menos 8 milhões de reais Tem uma grana enorme Aqui nesse inventário Na moral Muito 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 caros Os itens desse colecionador Só skin bela Eu tô de cara Ele só tá lá no top 9 Realmente Porque o site Não consegue precificar direito Crafts com adesivos E blue gems Então assim Eu também fico bravo Que o meu inventário Não vale tanto lá no site Porque eles não conseguem Precificar direito Mas esse inventário Tá provavelmente no top 5 De skins de CS Que além desses crafts A gente tem que levar em conta Também essa faca Que não foi precificada Direito ali no site Então já sobe mais 100 mil dólares O inventário dele E tem também Essa AK Então a gente tá falando Do inventário Que chega próximo aí A 9 milhões de reais Em skins de CS Tem grana Inventário meio secreto Mas que a gente desvendou No vídeo de hoje E é isso Espero que vocês tenham curtido Ver aí Um dos maiores colecionadores De skins da China Hoje Foda Falou galera É nóis